Olá, meus amores! Bom dia! E aí, tudo bem com vocês? Então, meninas, como prometido, hoje é terça-feira. Eu falei que toda terça-feira eu ia colocar um vídeo no canal, não é isso? Então, hoje estamos aqui para a gente gravar o passo a passo de um organizador de laço. Eu peguei no canal da Dejanira Ferreira e ela estava ensinando esse organizador e eu o amei, gente! Muito lindo mesmo! Então, eu gostaria de fazer para vocês. E eu achei uma peça muito útil para que as mamães venham deixar os lacinhos das suas princesas organizados. E decora o quarto, fica um ambiente mais alegre, ok? Então, vamos lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, meninas, esse é o organizador. Claro, não saiu tão perfeito como o da Dejanira, né? Mas é o primeiro. Vamos melhorar. Então, esse aqui eu fiz uma pequena diferença do que ela ensinou. Coloquei umas florzinhas, né? Essas florzinhas aqui que eu achei que deu um charmezinho. E assim, artesã sempre coloca o seu toque, né? Cada uma tem um toquezinho diferente. Então, é esse. Esse aqui é um, meninas. Eita! Olha a bagunça genie, olha a bagunça genie. E esse aqui é outro. Então, além de você organizar os lacinhos aqui na trancinha dela, você organiza a tiara na cabecinha dela. Aí fica dessa forma. Então, eu achei um charme, gente. Achei muito lindo, ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, para nós fazer esse organizador, a gente vai precisar de pouco material. A gente vai precisar de CD, né? Um pedacinho de fita, que é para fazer as florzinhas. Essa fita, ela tem 15 centímetros, né? Para nós encapar o CD, eu uso aqui o algodão cru, ok? Para nós encapar o CD, a gente vai precisar de um círculo de 22... Ai, 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 ui, ui. 22 centímetros, ok? Não estou colocando muito direito, gente. Me desculpa aí. 22 centímetros. Então, a gente corta um círculo de 22 centímetros. Eu fiz o molde aqui no papel e ele fica muito bom. A gente corta assim. Tem que cortar certinho para dar o tamanho do CD. E para a minha cabecinha, eu fiz... Que é essa cabecinha aqui? Eu cortei um círculo de 27 centímetros. Eu peguei um prato grande lá na cozinha, né? Então, você procura um prato, uma tampa de tapoé, que tem 27 centímetros de diâmetro. E corta um círculo de 27 centímetros. Essa é a minha cabecinha, né? Se vocês quiserem maior... Ai, desculpa, meninas, que aqui é um barulho e toda hora passa carro. Então, se vocês quiserem uma cabecinha maior, vocês procuram um recepiciente maior, tá? Mas o meu aqui deu 27 centímetros. Eu gostei do tamanho. E quando a gente vai encapar o CD, às vezes tem essas letrinhas, eu corto um círculozinho de papel. Eu chamo sulfite, mas às vezes tem pessoas que chamam de chamequinha, alguma coisa assim. Para que não apareça as letrinhas, ok? Que às vezes o tecidinho é transparente, é mais fino, então fica transparente, ok? E o que mais, meninas? Então, para me fazer o meu cabelinho da minha boneca, eu usei a cadeira. Eu coloquei duas cadeiras e medi um metro e dez. Aí você... varia de tamanho, o tamanho que você quer o seu cabelinho, ok? Eu usei um rolinho de lã dessa daqui. Para o meu cabelinho foi um desse aqui, ok? Então, o meu cabelinho ficou com... Deixa eu medir aqui o tamanho desse cabelinho aqui. Então, o meu ficou com 56 centímetros para cada lado, ok? E para mim fazer essa franjinha aqui, eu peguei a lã e enrolei assim no meu dedo. Quatro dedos assim, abri o dedo assim um pouquinho e enrolei vinte vezes, ok? Desta forma assim. Enrolei vinte vezes e deu essa mexinha aqui, ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Primeiro, para nós encapar o nosso CD, é um círculo de vinte e cinco centímetros... De vinte e dois centímetros. Desculpa aí, menina. É a primeira vez que eu estou gravando o passo a passo, então, às vezes, dá uns errozinhos. Então, a gente vai fazer um alinhavo, né? Para nós fazer um fuxicão. Então, nesse alinhavo, eu uso a linha de pipa número dez. Que a linha de pipa, ela é forte. Então, o que eu falei para vocês do... Da gente colocar o... O papel aqui, porque quando você encaixa ele aqui, ó... Você coloca para baixo, tá? O papel virado para baixo, ok? E aí, você puxa assim. Puxou aqui, ó. Ok? Aí, fica esse acabamento, meninas. Tá? Aqui é a nossa cabecinha. Por que que eu falei para vocês que nós vamos usar dois CD? Um eu encapei, o outro não precisa encapar. Então, aqui é o círculo da cabecinha. Eu já deixei adiantado, porque é só um fuxicão, né? Então, é um alinhavo, né? Que a gente vai fazer. Então, eu uso aqui, ó. Faz esse alinhavo. E aí, eu uso o plumante, né? Para encher as nossas cabecinhas. Eu faço vários outros bichinhos, boneca. Então, vai ter muita coisa aqui no meu canal. Até que eu falei. O canal é WJ... Ateliê WJ. Aí, eu coloquei ateliê WJ, salada de fruta. Porque vai ser muita coisa que a gente vai fazer. Então, aqui eu pego bastante plumante. Você vai pegar uma quantidade boa de plumante. Aí, você vai encher a cabecinha aqui. E usar um CD. Aqui dentro, você coloca um CD. Você enche bem cheinha. E quando você puxar aqui, o CD, ele dá esse formato. Aí, o seu rostinho vai ficar bem redondinho. Ok? Por isso que eu falei, dois CD. Um, você encapa. O outro não precisa encapar. Que você vai colocar aqui dentro. Na hora que você puxar. Aí, vai vir o outro CD para cobrir aqui. Então, não vai... Não vai mostrar. Ok? Então, vamos lá para o nosso passo a passo. A cola quente. Ok? A linha de pipa que eu já falei para vocês. Então, vamos lá. O nosso... A nossa montagem da nossa bonequinha. Né? Então, aqui ó. Eu uso uma... Meninas, acho que é melhor colocar aqui os olhos. Né? Para enxergar melhor. Então, aqui tem uma fitinha que eu... Antes de eu colocar, de eu montar a bonequinha. De eu colocar o rostinho. Eu coloco essa fitinha aqui. Que é onde vai dar a... Para a mamãe pendurar lá no quarto, né? Eu boto um pontinho de cola quente aqui. E não precisa ser muito, porque... Ainda vai vir muitas colas aqui. Que a gente vai colar o rostinho. Então, não precisa ser muita cola aqui não. Ok? Ah, tá meninas. Eu esqueci. Ah. E para fazer essa florzinha. A gente sela aqui a pontinha da... No corredor do vídeo, eu ensino essa florzinha para vocês. Então, coloquei aqui nesse CD, né? Aí, aqui... Eu venho aqui no meu rostinho. Que tem que ficar bem redondinho assim, menina. O segredo do rostinho ficar bem bonitinho é isso aqui, ó. Tem que ficar bem redondinho. Ok? Aqui agora, eu coloco bastante colinha quente. Não precisa ter dó aqui. Que é para ficar bem firmezinho. Ok, meus amores? Gente, não esqueça de me acompanhar no meu canal. De compartilhar o meu vídeo. De me ajudar esse canal a crescer. Que eu vou ter muitas coisas para ensinar para vocês, tá? Então, aqui, ó. Eu dou uma pressionada assim, né? Com as duas mãos. Ok, meus amores? Então, faça isso aqui, ó. Para ficar bem seguro. Vamos fazer um trabalho bem feito. Olha o nosso rostinho como fica redondinho. Que coisinha linda, gente. Então, aqui, ó. Tá bem coladinho, né? Se ficar algumas... Um pouquinho assim, ó. Coloca mais um pouquinho de cola. Vai segurando. Vai apertando assim na mesa. Porque a cola quente queima bastante. Gente, eu vivo muito... Eu vivo queimada. Me queimo bastante com a cola quente. Ok? Então, a gente vai fazendo isso aqui, ó. Vai pressionando assim. Que ela vai dando formato. Ok? Ó. Fica bem coladinha, gente. Olha que lindo que vai... Que vai ficando isso aqui. Muito bem acabado. Eu não ainda vendi nenhum. Porque esse é o primeiro que eu estou fazendo, tá? Eu fiz esses dois ontem à noite. Então, seriam meus primeiros rostinhos de boneca que eu estou fazendo o porta lacinho. Mas eu tenho certeza que eu vou vender bastante. Vou mandar um pra minha netinha, né? Que mora lá em Pirituba. E eu sei que a mãe dela vai mostrando pras outras mamães. E aqui no canal também. As mães vão ver. Eu vou deixar aqui no meu Facebook. Vou deixar no meu Instagram. E as pessoas vão amar. Eu tenho certeza. Eu tenho uma clientela boa de mamães que tem criança. E de vovós também, que está sendo a vovó pela primeira vez. E as menininhas estão... E as filhinhas estão ganhando menininha. Então, está nascendo bastante criança. Bastante menininha aí. E eu sei que eu vou ter um desempenho bacana com isso aqui. Ok? Então, meninas. Vamos lá agora para o nosso cabelinho. Então, essa mexinha aqui. Eu corto ela aqui no meio. Põe um pouquinho de cola aqui. Seguro desta forma. Aí, eu vou aqui no meio. Onde está o... Esse pendurador aqui. Aí, eu coloco aqui. Desta forma. Desta forma. Ok? Aí, eu dou uma leve pressionada aqui. Para... Ficar assim. Ok? Daqui a pouco, nosso rostinho vai dar a forma. Aqui, tem essa linhazinha que a gente amarrou aqui no meio. Então, eu deixo esse nozinho aqui para baixo. Coloco um pouquinho de cola quente aqui. Então, vamos aqui ao meio. Desta forma. Deixa eu virar para lá para ficar melhor para vocês verem. Desta forma aqui. Então, eu pressiono aqui. E vamos puxar o nosso cabelinho desta forma. O que, meus amores? Então, aqui... Fica desta forma, né? Aqui, eu puxo ele para cá. E coloco um fio de cola aqui. Coloco uma colinha aqui. Aqui, eu quero ele desta forma, meninas. Desta forma aqui. Então, ele fica desse jeito aqui. Ok? Então, vamos fazer do outro lado. Deixa eu virar para cá para me ver se fica melhor para... Que vocês peguem melhor aqui. Aí, eu coloco a colinha desta forma. Bem aqui. Juntinho do CD. Que na hora que eu jogar ele assim, ó. Eu dou uma leve puxadinha aqui para baixo. Aí, ele vai ficar desta forma. Ok, meus amores? E aqui, ó. A parte de trás. Por isso que eu uso o CD. Ó que acabamento. Que fica bem perfeito. Está vendo? Fica muito bom. Na hora que a mamãe pendura lá na parede. Ele fica bem apoiadinho na parede. Ok? Então, fica desta forma aqui, ó. Fica desta forma aqui. Ok? Então, aqui. Se você quiser fazer umas tranças. Trançar. Você pode fazer a trança. Senão, você pode deixar solto. Esse eu vou deixar sem trança. Porque eu já fiz dois com trança. Então, eu vou deixar ele sem. Ok? Aqui, agora. Eu vou pegar dois pedacinhos de lã. E amarrar o nosso cabelinho aqui. Bem aqui no... Bem aqui, ó. Ok? Vamos lá amarrar o outro? Meninas, eu não sei se tá... Se eu tô gravando esse vídeo legal pra vocês entenderem. Mas, o próximo eu vou melhorar. Ok? Então, vai ficar desta forma aqui. Ok? Aqui, eu vou colocar um pontinho de cola no nozinho aqui, ó. Desta forma. Pra ela dar uma seguradinha aqui. Tá? Gente, o barulho aqui tá terrível, meus amores. Desculpa. Que eu tenho que gravar esse vídeo agora. Porque, como o meu celular deu pau. Eu tive que comprar um celular ontem à noite. E eu cheguei tarde. Eu tava muito cansada. Não deu pra mim gravar. Aí, eu tô gravando hoje. Então, fica desta forma, gente. Ok, meus amores? Tá dando pra entender? Agora, vamos lá arrumar a franja dela. Então, a gente corta aqui, ó. A Dejaníria, quando ela tá cortando os cabelinhos da boneca dela, ela fala assim, Meninas, cuidado quando cortar o cabelinho. Que cabelo de boneca não cresce. E é verdade. Então, ela vai ficar desta forma. Olha que rostinho lindo que já está ficando. Olha a forma disso aqui, meninas. Que coisa mais fofa. Então, vamos lá. Para os... Praticamente o nosso acabamento, né? Então, essa florzinha, que eu falei pra vocês que eu uso essa florzinha. Então, o que acontece? Essa florzinha é muito fácil de fazer. É... Eu pego a... Uma linha. Deixa eu cortar aqui. Como tá com duas, vai ficar muito grosseiro, né? Então, tem que ser uma linha com a linha só. Que é fita de cedinho, então, pra não ficar muito grosseiro. Ok, meus amores? Aí, eu faço isso aqui. Aí, eu pego, eu dobro ela ao meio. Essa fita, ela tem... Três centímetros. Então, ela tem três centímetros. Eu não entendo direito ainda, mas... Eu falo centímetro, mas acho que as pessoas que... As estrangeiras, é milímetro, né? Então, é três milímetros. Aí, eu pego aqui, amores, e dou uma linha vadinha aqui, ó. Ao meio dela. Pra florzinha não ficar muito grande, sabe? Senão, ela fica muito grande, aí não fica muito bonitinha na bonequinha. Que o rostinho também não é tão grande, né? Não esquece, meninas, de deixar os seus comentários. De me dar as suas... Seus comentários. Se você está gostando, no que que eu posso melhorar. Claro, eu tenho que melhorar bastante, né? Porque é o meu primeiro vídeo. Eu tô meio aqui perdida. Mas, a gente vai melhorando. Aí, eu dou um arremate aqui, ó. Dou um arremate aqui. Aí, ela vai ficar desta forma. Tá vendo? Aqui, eu boto um pontinho de cola quente. Um pouquinho mesmo, só pra dar uma leve segurada aqui nessa pontinha. E, coloco a pérolazinha. Meia pérola. É, uma meia pérola. Então, ela fica desta forma. Tá bom, meus amores? E, as outras já tá prontinha aqui, né? Pra gente dar... Adiantar o nosso vídeo, pra não ficar muito longo. Então, vamos lá? Aqui, eu vou colocar esta laranja. Coloco um pontinho de cola aqui. E, vou colar ela aqui nesse cabelinho. Outra laranja. Né? Coloco ela aqui desse outro lado. Então, ela tá ficando desta forma, gente. Olha que lindo já tá ficando. Agora, eu vou com uma branca. Desta forma aqui. Colocar essa branquinha. Outra branquinha aqui, do outro lado. Então, a gente procura a mesma direção, pra não ficar torta, né, gente? Se ficar torta aí, me desculpa aí, viu, meninas? E, aqui no topo, eu vou colocar uma lilazinha. Então, o rostinho dela, olha como tá ficando, né? Aí, aqui agora... Eu vou colocar uma amarelinha aqui. Uma lilaz aqui nesse cantinho, que eu gosto que fica bem bonitinho esse cantinho aqui, no queixinho dela. Fica um charme, gente. Olha pra vocês verem que coisinha mais fofa que essa menina tá ficando. Fala sério, meninas. Olha que fofura que minha menina tá ficando, gente. Olha só. Então, ela vai ficar desta forma, gente. Agora, nós vai lá pra pintar o rostinho. Meninas, eu não sou boa na pintura de rostinho, não. Então, eu vou te dar uma dica que eu peguei no canal da Dejanira Ferreira. Ela falava muito, gente, dessa caneta Micron. E eu procurei tanto essa caneta Micron. No dia que eu encontrei essa caneta, eu fiquei muito feliz. Porque ela faz os rostinhos das bonecas dela, fica muito linda. Porque essa caneta, ela tem uma pontinha bem fininha. E essa pontinha fininha, não sei se dá pra vocês verem aí. Essa pontinha fininha, ela faz os cílios muito bonitinho. A sobraceira. Então, fica linda. E aí, eu uso essa Acrilex pra me pintar o olhinho. E a marronzinha pra me fazer o nariz. Mas aí, fica a escolha de vocês. Vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. A Dejanira me ensinou no canal dela. Eu falo, me ensinou. A gente coloca um alfinetinho aqui. Pra gente marcar o olhinho do jeito que a gente quer. E um aqui pra marcar o... Ai, como é que fala? O narizinho. Então, fica dessa forma. Eu achei que assim ficou legal. Gostei. Então, eu vou lá com minha caneta... Eu vou lá com minha caneta mágica, né? Fala caneta mágica, outros falam caneta fantasma, enfim. E eu faço um risco aqui em volta desse alfinete. Para que eu não venha perder o foco dos meus olhinhos. Aí, eu tiro o alfinete. Aí, fica desta forma. Fica desta forma. E o meu narizinho também. Eu vou dar um pinguinho aqui. Pra mim, saber onde que eu quero o meu narizinho. Então, pra me fazer minha boquinha, eu uso uma moeda. Aí, dependendo do tamanho da boquinha, às vezes, se você quer uma boquinha maior, você usa a moeda de um real. Se você quer uma boquinha menor, você usa de cinquenta, de vinte e cinco. Eu aqui, vou usar a de dez centavos. Ok? Então, eu coloco aqui, desta forma, do narizinho pra baixo. Eu coloco. E eu venho aqui e faço isso aqui. Então, a minha boquinha vai ficar assim. É uma forma que eu aprendi no canal. Eu não lembro quem ensinou. Agora, no momento. Mas, depois eu vou ver de novo. E vou pegar o nome da pessoa que ensinou a fazer essa boquinha com a moeda. Mas, eu acho que é uma senhora do Pernambuco. Alguma coisa assim. Então, fica desta forma. Aí, eu pego a minha caneta Acrilex. E, amores, eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho como eu faço. Aí, eu faço esse movimentinho aqui, ó. Então, o meu olhinho já tá assim. Aí, eu venho com a famosa Micron. Que isso aqui ajuda muito. E faço a minha sobrancelha. Então, eu faço assim. Não sou boa pra fazer pintura ainda, gente. Então, minha sobrancelha fica desta forma. E aqui, agora, a gente vai fazer o ciriozinho dela, né? Fica desta forma. Aqui, com a Micron, eu passo aqui na minha marcaçãozinha da minha fantasma. Aqui é preta também. É porque eu não ainda comprei a Micron vermelha, gente. Aí, fica desta forma, ok? Aí, eu pego a minha Acrilex marrom. E faço esse pinguinho aqui do nariz. Eu faço assim, o meu narizinho. Tá bom? Aí, agora, meninas. Eu pego a tinta de tecido, a branca. Pego um alfinete e dou essa iluminação aqui no molhinho. Gente, olha que lindeza que fica. Olha isso aqui. Um pinguinho de tinta com... Que é a diferença que dá. Como fica linda. Tá vendo, meninas? Então, meu rostinho fica desse jeito. Gente, é o primeiro vídeo. Vocês me desculpem alguma coisa. E agora, vamos lá para a parte da nossa maquiagem. Então, gente. Nós, artesãs, nós faz tudo. Nós é cabeleireira. Nós é manicure. Porque quando eu faço as minhas bonecas, eu faço as unhas, eu pinto, né? E vamos dar uma de maquiadora, né? Porque a gente tem que maquiar o nosso rostinho, né? Então, assim. Para mim fazer esse rostinho, eu uso um blanche. Pode ser qualquer blanche. Você pode comprar qualquer maquiagem baratinha aí. Fazer que nem desde janeiro. Pode ser a maquiagem do Paraguai mesmo. Não tem problema. E esse pincel aqui. Então, eu comprei esse. Mas quem não tem esse, pode usar o pincel de pintar tecido mesmo. Ou você pode pegar até na ponta do dedo. Você vai na maquiagem, tira o excesso e pinta. Então, vamos lá. Eu tiro o excesso, né? E vamos fazendo uma leve... Gente, queria mostrar aqui para vocês. Então, ela dá esse rostinho... Tem que dar esse rosadinho aqui que dá um charme. Olha como isso fica, gente. Fala sério. Que coisa mais gostosa. Gente, a gente trabalhar com artesanato, gente, não tem coisa melhor. Eu tomo remédio de depressão, meninas. Mas eu vou falar para vocês. Quando eu estou fazendo minhas bonequinhas, meus trabalhinhos, eu não sinto nem... Nem lembro que tem depressão, que existe. Porque isso não pertence a nós, não, gente. A gente tem que mandar isso embora, ok? Então, fica dessa forma, gente. Aí, eu pego a tinta branca, pego o alfinetinho e coloco lá uma sarnazinha aqui. Acho que é sarna que se chama, sarda. Sei lá como que fala isso aqui. Mas, gente, dá um charme nessas pintinhas brancas. Olha isso aqui, gente. Que iluminação que dá. Que coisa mais fofa que fica. Então, gente... O vídeo de hoje não ficou muito legal, gente. Vocês me desculpam. Mas, o nosso passo a passo foi esse rostinho aqui. Esse organizador de laço. Então, gente, você pega seus lacinhos e coloca aqui. Meu pai, que coisas charmosas que fica. Isso fica tudo de bom. Tudo que uma mamãe quer no quartinho da sua princesa. Olha isso, gente. Meus amores. Olha isso aqui, meus amores. Gente, fala que o quarto de princesa é uma coisa linda, gente. É uma coisa maravilhosa. Então, meus amores, o passo a passo de hoje foi esses organizadores de laços. E espero que vocês gostem do que eu apresentei hoje para vocês. Não esqueça de dar o seu joinha. Tá? Muitos joinhas. Muitos comentários. Eu quero receber de vocês. Eu vou ler todos os comentários. Vou responder a cada uma de acordo com o meu tempo. Que além de eu fazer artesanato, eu costuro. Eu faço, então, muitas outras atividades. Mas agradeço a todas. Dernad já. Um beijo. Um beijo no coração de todas. Nunca se esqueça, gente. O artesanato é uma terapia. Tá? Para que nós venha a ser mulheres fortes, unidas. Vamos fazer artesanato. Para que nós venha a ajudar no lançamento de casa. E para o nosso bem-estar. Ok? Quando a gente está fazendo artesanato. A gente não lembra de nada que está lá fora. Manda a tristeza toda embora. Manda todos os problemas embora. Então, não se esqueça de deixar o seu joinha. De deixar o seu comentário. E aqui no Ateliê WJ. Vai ter muitas outras novidades. Sempre vai ter novidade que eu vou trazer para vocês. Então, nosso canalzinho Ateliê WJ. Salada de fruta, gente. Um beijo no coração de todas. Fique com Deus. E logo venha o próximo.